O que eu acho que é super interessante a gente pensar é no poeta e como ele defendia e no movimento que ele ajudou a forjar e que ele alimentou, que era das vanguardas poéticas russos-soviéticas, do poeta como criador de novas formas, do poeta como criador de uma nova linguagem. Então, o meu interesse na poesia e na astronomia como pesquisadora foi um pouco entender essa organização da obra dele. Ele tem poemas longos, tem poemas curtos, tem várias imagens que se repetem, vários temas. Então, os poemas longos líricos, que são os meus objetos de estudo, do mestrado e do doutorado, são como se fossem poemas só em torno dos quais os outros gravitam. E há essas constelações temáticas que a gente pode resumir em amor e revolução. Bom, aqui eu peguei um trechinho, esse é o final de um poema dele chamado Olson, de 1914, que ele fala assim, eu vou declamar alguns, porque eu acho que a poesia tem que ser falada, é a natureza dela. Então, Olson, será que se as estrelas brilham, quer dizer que alguém precisa delas? Quer dizer que é indispensável que toda noite, sobre o telhado, arda ao menos uma estrela? Então, tirando, é claro que aqui está fora do contexto, é o final de um poema curto, mas eu acho que esse questionamento que ele faz é um pouco do questionamento da arte, né? Qual é a importância das estrelas? Qual é a importância da poesia? Qual é a importância da arte? E isso está bem presente na obra dele. Tem um outro, vou fazer só um atalho aqui de um outro escritor que eu acabei até usando na tese também, que é o Elliot Weinberg, numa obra linda, 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 que se chama As Estrelas, foi traduzida pelo Samuel Titã Jr., que é um misto de poema, ensaio, ficção, e que parte da pergunta, as estrelas, o que são? E ele tinha sido convidado pelo MoMA de Nova York em 2000 para fazer esse livro, foi uma grande empreitada, enfim, é interessante a história do nascimento desse livro, mas o que é mais bonito é que ele tentou fazer com que todas as informações fossem verificáveis, não tem ficção aí. Ele revisitou vários mitos, várias culturas, e pesquisou como cada uma via as estrelas ao longo do tempo. Então começa assim, as estrelas, o que são? E aí vem uma série de respostas, o ensaio é todo assim, E aí ele faz uma ponte justamente entre as estrelas e os poetas, que eu acho que faz um ponto interessante. Todas as estrelas se movem e reluzem a fim de ser mais plenamente o que são. A luz cria luz porque essa é sua natureza. Conhecer as estrelas é indispensável à compreensão dos poetas. Se não irradiassem luz, as estrelas explodiriam. Então acho que isso também tem a ver, ele faz esse paralelo, as estrelas precisam irradiar a luz, isso é inevitável, e os poetas precisam expressar e dar forma a todos esses questionamentos que a gente comentou no início, a todas essas angústias que nos fazem humanos desde o início do tempo, todas as angústias humanas. Nessa obra, fazendo uma relação com a última live que eu assisti, e era a Márcia, Márcia Ribeiro, artista plástica, então esse livro tem as ilustrações do Fidel Esclavo, que é um artista plástico uruguaio, e eu achei interessante, esses são os desenhos, eu peguei alguns, fotografei, a imagem não está tão boa, mas esses são alguns dos desenhos que ilustram a obra. E me lembrou um pouco as fotos astronômicas, a gente imagina, eu descobri há pouco tempo que as fotos astronômicas não eram daquele jeito, coloridas, eu tinha uma visão bem ingênua, que elas passam por um tratamento científico e tal, mas é bem parecido com essas fotos, por exemplo, das missões Apolo, de 72, ele tentou captar isso, então aqui também a gente vendo a poesia, não só na palavra, mas também no material visual.